O fotógrafo tirou uma foto do meu pai com a rapariga no colo, né? Rapariga lá é... É, rapariga, prostituta. É uma pessoa bacana. E aí, é Paminondas o nome do fotógrafo. As pessoas, né? Aí o Paminondas chegou lá e disse, ó, dona Maria, essa foto aqui do vestígio com a nega, lá no cabaré, do pau não cessa. Cabaré de quê? Pau não cessa, o pau não para nunca. Pau não cessa. É. É o nome do cabaré. Pau não cessa. Lá no cabaré, o pau não cessa. O pau não cessa, gente, é uma graça. Quando você entra, tem escrito assim na parede, com esmalte, né? É expressamente proibido cuspir no chão, matar o muriçoca na parede e limpar o pau na cortina. É um lugar, é um lugar muito sofisticado. Eles gostaram, é. Vocês gostaram do pau no cessa, né? Não, o biota não sabe, então. Então eu vou te dizer, só mais, só pra te situar, Bira. Do lado dessa parede, que tem esse negócio com esmalte aí, tem uma tabela de saliência. Com 10 bucetas 5. Realmente, ó. Realmente, você assim... Você tá querendo que o cesteto embarque amanhã. Não sei se você viu aqui... Eu não sei, mas... Você veio aqui dar entrevista ou fazer propaganda do... Pau no cessa. Pau no cessa. Pau não cessa. É pimenta o sotaque da violência. É, pau no cessa. Pau no cessa. Aí o caba chegou lá e disse, mas minha senhora, por que essa tabela de saliência com 10 bucetas 5? Aí ela disse, ah, meu senhor, os cabas chegavam aqui, se engraçavam das bucetas das meninas, mas depois eu descobri que eles queriam mesmo, era comer o cu delas. Então, pra acabar com essa confusão, eu resolvi tabelar com 10 bucetas 5. Aí o caba disse, pô, minha senhora, eu tô com 50 reais aqui, a senhora me bota 10 real de buceta e o troco de cu pro que eu ouro. Eu vou até de manhã. É pimenta o sotaque da senhora, né? Vira, volta, viva, 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 viva... Não sei nem... O senhor tá aí mudecendo. É? Viva, 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 viva...